Fala pessoal, tudo bem? Eu sou o Bruno Tulux e você está assistindo o Momento do Conceito. O vídeo dessa semana será sobre encilhamento, então se liga aí que depois da vinheta nós vamos falar mais sobre esse assunto. Resumidamente e historicamente, o termo encilhamento se refere a uma política econômica que foi praticada no final do século XIX e começo do século XX do Brasil, justamente naquele período de transição entre monarquia e república. E ela é muito associada à Primeira República, a República da Espada, no governo provisório do Marechal Deodoro da Fonseca, que tem como personagem principal também o Rui Barbosa, que naquela época era o ministro da Fazenda do governo do Marechal Deodoro. Então essa política previa um surto econômico e industrial no Brasil, mas que para isso deveria acontecer algumas mudanças, como por exemplo, um aumento da emissão do papel e moeda e a liberação de ações para dinamizar a economia do país. Apesar de estar associado sempre à Primeira República, sempre ao surgimento da República, essa política econômica que resultou no chamado encilhamento tem origem ainda no Império e vai ser o último ministro do Dom Pedro II, o Visconde de Ouro Preto, que vai implementar esse modelo econômico que visava, sim, a industrialização, a modernização do Brasil, a mudança da matriz econômica, já que nesse momento da história poderíamos contar até com a presença de uma nova classe social, uma classe de trabalhadores assalariados, mas que de fato não ocorreu por conta da dificuldade de se mudar, da dificuldade de se alterar um sistema já instalado durante muito tempo. Diante desse cenário desfavorável, o que acontece é que o Brasil não via meios para implementar o processo industrial na matriz econômica do Brasil, do país. E o que acontece é que após as campanhas super onerosas da Guerra do Paraguai e a própria abolição da escravidão, o Brasil fica sem meios para conseguir contrair novos empréstimos. A implementação da República deixa o Brasil numa situação desesperadora, já que não contava mais com crédito internacional e não conseguiria, de fato, criar uma nova situação econômica para modernizar o país. O que o ministro Rui Barbosa vai fazer é justamente aumentar a emissão de papel moeda e liberar créditos para o surgimento de novas indústrias, o que de fato gera um processo inflacionário, uma especulação financeira que vai se tornando cada vez maior e que os historiadores acabam chamando de bolsa inflacionária e um processo que vai, de fato, minar todas as possibilidades de mudança econômica no Brasil naquele momento. Essas práticas econômicas que visavam uma mudança no Brasil, a industrialização no Brasil, elas vão ter início em 1889 e vão se estender até 1892. O curioso é que o nome encilhamento é dado não pelo ministro ou pela equipe econômica ou pelo presidente, mas sim pelo Jornal do Comércio do Rio de Janeiro, que trata dessas práticas econômicas num tom pejorativo. Então, começa a chamar as ações econômicas de encilhamento, fazendo alusão à corrida de cavalos, onde o cavalo passava encilhado e todos deveriam aproveitar a melhor oportunidade. Então, lembre-se que era sempre num tom pejorativo, um tom de deboche com relação às práticas do Ministério da República. Após ser tratado com um tom de deboche, um tom irônico, a partir de 1890, em 1890, essas práticas do ministro Rui Barbosa vão se tornando cada vez mais comuns e a situação dele se torna cada vez mais insustentável. Tanto é que em 1891, Rui Barbosa pede demissão, não quer mais ser ministro da fazenda do governo do Marechal Deodoro. O que de fato acontece é que no próximo governo, no governo do Marechal Floriano Peixoto, vai haver uma tentativa de reorganização da economia e muitos dos envolvidos com essas práticas econômicas vão ter seus bens congelados ou seus bens confiscados e vão sofrer processos administrativos, processos jurídicos, onde até o ex-ministro Rui Barbosa vai ser investigado e vai ter que se exilar na Europa. E temos, então, um processo consolidado de um período de decadência da economia brasileira, onde as consequências serão sentidas até o início do século XX nos governos de Campos Salles. Perceba, então, que nós vamos ter uma tentativa já no final da monarquia de transformação da economia do Brasil, de modernizar a economia do Brasil, mas que de fato não vai dar certo e vai deixar um legado, um terrível legado para a República e para os próximos governos do século XX. Tanto é que nós temos na história econômica do Brasil uma série de planos econômicos que não dão certo. Nós vamos ver essa fórmula se repetir, né? A modernização da economia gerando endividamento, gerando um processo inflacionário, gerando a perda de credibilidade no mercado internacional. Isso é uma prática muito comum no Brasil durante o século XX. E é importante você associar esse contexto todo com o legado deixado pelos governos anteriores. Essa situação só vai se normalizar já no final do século XX, bem no finalzinho do século XX. Bom, era isso que eu queria falar para vocês sobre ensilhamento. É lógico que é um assunto que se conecta com os períodos anteriores de monarquia, mas que também deixa desdobramentos para os governos seguintes do próprio século XX. Bom, isso que eu tinha para falar para vocês, eu espero que vocês tenham gostado, que tenha servido para você pensar em algumas conexões históricas, né? E que de fato você tenha aprendido um pouquinho mais ou que você tenha relembrado mesmo. Esse já é um exercício super importante. Se você gostou do vídeo, então, vou pedir para deixar o like, tanto no Instagram quanto no YouTube, porque facilita quem vai procurar assuntos relacionados a esse tema. E, então, desejo uma boa semana para todos e semana que vem voltaremos com um novo vídeo. Beleza? Valeu, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.